E aí, pessoal, senta o dedo no like aí. Essa onça aí tem mais ou menos cerca de dois anos de idade. É um macho. Nossa, é lindo, né, cara? Que bicho lindo, cara. Aonde que um cachorro vai ter chance, cara? Os caras querem falar em pitbull e não sei o quê.